Recife, ilha de Itamaracá, praia de Itamaracá. Texto, Márcio Muniz, voz, Bruno Black. Poetas sem nome! No olhar um brilho, nos lábios um sorriso, na pele uma suavidade. Nos cabelos uma brisa, na face uma alegria, nas mãos firmeza. Na voz, uma certeza. No todo, uma fascinação. Um peito. Um peito. Um coração. Nas suas batidas, um amor. Um corpo, um labirinto. Um desencontro. Um caminho. Que tal? Poetas sem nome! Poetas sem nome!